Muita coisa burra já viralizou, né? O que carambas está acontecendo com o TikTok? E por que crianças de 10 anos, sim, eu repito, 10 anos estão passando ácido na cara? Não, não é um desafio da canela turbinado, quem lembra? Calma lá. É ácido retinol, produto de skincare adulto. Eu não sei quando, nesta linha do tempo confusa que vivemos, as crianças podem comprar skincare ou até onde deveria ser permitido que cosméticos e ácidos sejam recomendados e vendidos a crianças de 10 a 12 anos. Parecia drama. Alguns vídeos virais ali retirados de proporção ou até mentira. Mas vamos lá. Crianças nos Estados Unidos estão vidradas em produtos de beleza e destruindo gôndolas na Sephora e na Ulta Beauty. Sim, o fenômeno é americano. E provavelmente continuará assim, considerando que a obsessão que a gente está falando tem uma barreira de custo gigantesca aqui no Brasil, tá? Não que nos Estados Unidos seja barato, tá? A marca mais lisada, Drunk Elephant, tem óleos de 38 dólares. Enquanto sua concorrente, a The Ordinary, tem o mesmo óleo a 11 dólares. Aqui no Brasil nem se fala, tá? Porque essa mesma marca custa 400 reais aqui. Inacessível. A gente começa com crianças fazendo seus smoothies de skincare em lojas, desrespeitando vendedoras que pedem que parem. Mas a gente vai terminar aí com um uso indiscriminado das redes, as consequências de tanto tempo de tela e a importância de um aplicativo. É um mercado que explora crianças. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bruna Bufara e, Nath, por favor, roda a vinheta. Esse é o canal Meio. Você já assina o Meio? Se inscreve no canal e assina o Meio, vai? De graça ou prêmio? Vale a pena. Começamos aí com uma pequena investigação da Drunk Elephant. Um quem é quem? A marca foi lançada em 2013 pela Tiffany Masterson, uma mãe, com o slogan aí de beleza limpa. Foi comprada pela Shiseido em 2019 por 845 milhões de dólares. Graninha. No momento, ela é a quarta marca mais consumida do país. Popular. Além de beleza limpa, o que mais eles falam? Que são biocompatíveis e que você pode misturar os produtos e fazer seu próprio smoothie de skincare. Biocompatíveis, misturar, smoothie. Sabe, tem umas coisinhas assim na indústria da beleza que a gente precisa ter um olhar um pouco cético. Chip da beleza? Cético. Protetor solar causa câncer? Cético pra caramba. Smoothie de skincare? Vamos lá, né? O problema aqui é que a própria marca incentiva a fazer isso. E claro, no TikTok esses conteúdos viralizam, viram um do-it-yourself, né? Então são crianças, adolescentes misturando bronzeador, ácido, vitamina C, creme pra passar no rosto, tudo na colher e põe na cara. Pode fazer isso? Pesquisando em português, esteticistas recomendam que algumas misturas não sejam feitas. Isso por atrapalhar a estabilidade do produto, da vitamina C, que pode anular o efeito dele, o produto nem vai funcionar mais, ou pode causar ressecamento na pele mesmo. A própria Oceane, a marca, tem um post todo sobre misturas que podem ou não ser feitas. A gente tem aqui a primeira bandeira amarela do cuidado, né? A segunda bandeira amarela vai para o histórico de comportamento da marca na mídia. A conta da marca discutiu com diversos clientes, afirmando que todas as peles precisam dos mesmos ingredientes. Mesma pele com rosácea e acne cística. Ao final, diz que é a sua opinião. O problema é que uma marca de formulação para pele deveria se basear em fato, na ciência, não na opinião de alguém sobre o que funciona em todas as peles. A discussão seguiu, para a marca até argumentar que deletou os comentários que estavam sendo abusivos e pedindo respeito àqueles que não acreditam e compartilham da filosofia dela. De novo, o protetor solar não é filosofia nem crença. É uma fórmula, uma fórmula química, estudada e baseada em fatos científicos. Por isso, a gente sabe como só, né? Uma bela bandeirinha amarela, né? Também vale relevar que isso foi logo quando a marca foi comprada pela G-Cyber. É isso. Chega de bandeira. Vamos a outros feitos. A marca infringiu a patente da L'Oreal e copiou a fórmula da vitamina C deles. Foram processados, claro, mas ofereceram ao mercado uma versão mais barata, mais em conta. Parei, chega de bandeira, mas essa aí levou bandeirinha pirata. Mas vamos lá, outro ponto é o marketing dos produtos. Aqui a gente está falando só do marketing mesmo, sem julgar. Tem a escolha das embalagens, são lindas, são estampadas, são neon, coloridas. E obviamente interessam a um público mais novo, justamente pelas cores. É bonito mesmo. Ou até pelo creminho que você aperta e sai em forma de flor. É adorável. Até eu, até eu sou vendida pra isso. Imagina uma pra adolescente. Só que é caro também, né? Não é tão acessível. Bom, a Drunk Elephant até já postou um informativo sobre quais produtos crianças podem ou não usar. Por que, de novo? Crianças não devem passar ácido retinóico no rosto. Ou usar mais do que hidratante, sabonete e protetor solar. Criança não precisa disso. Mas, pra crianças que cresceram com o legado da pandemia e usam o TikTok indiscriminadamente, o marketing chega e funciona. O smoothie de skincare, que é divertido, começa a viralizar. Vídeo de criança tentando fazer slime com o produto da Drunk Elephant. Viraliza. E aí você vê isso em uma, duas, três lojas. De repente, mais criadores estão falando sobre isso. Vendedoras da Sephora comentam sempre usando a hashtag Sephora Kids. Crianças da Sephora. E aí, bomba! Mães começam a postar, dizendo, deixem as menininhas serem menininhas. E assim, vamos lá. Isso é um probleminha. E é um probleminha maior do que deixar as menininhas serem menininhas, né? Porque aqui a gente tem marcas explorando a insegurança de garotas. E garotos também, tá? Porque eles também usam. Cada vez mais jovens pra venderem seus produtos. Tá errado? De quem que é a culpa? Se uma menina de nove anos quer usar um creme ali, que sai em forma de pétala. Misturar com vitamina C e creme em antidade, porque é tudo colorido. É no melhor interesse dela que isso aconteça? Se você não sabe, numa pesquisa de 2022 dos Estados Unidos, a maior insegurança entre crianças e adolescentes era a pele. Mais do que o peso. Crianças de oito a dezoito anos se preocupam mais com acne. A Drunk Elephant não é a única marca atrativa pra crianças, não, tá? Em várias. A Charlotte Tilbury fez uma linha toda de cremes e maquiagens inspiradas em princesas da Disney. Quem que isso vai afetar? Crianças também compram online. Não só na Sephora, não só na Ulta. Danny Chapp, professor de marketing da Universidade da Georgia, disse que a categoria da beleza tá crescendo um monte, também porque essas empresas miram no público twin, no público pré-adolescente. Ele menciona a Elf, que teve 203% de crescimento de 2022 pra 2023. Tem marcas específicas pra crianças. Acima de três anos, a Yone. Ou ainda, acima de oito anos, a Grit. O anúncio deve ser 10, né? Porque, assim, tem a pele de bebê, mesmo sendo um bebê e precisando da ajuda de um adulto responsável pra você conseguir abrir a embalagem. De qualquer jeito, a Sephora e a Ulta não comentaram sobre o assunto. Se tem pré-adolescente entrando, estragando a amostra, sujando o tester na loja, eles não reconhecem. Ficam os milhões de vídeos sobre o assunto pra documentar. O TikTok vai seguir vendendo produto. Vai seguir com influencer ali, que faz publi, com a marca, mira em criança ou pré-adolescente passando pela puberdade, preocupados com a sua auto-imagem. Vai continuar acontecendo. Um pré-adolescente é, sim, sensível. A como ele aparenta ser. Mas a pele dele também. E isso tem que ser comedido. Senão é mais uma geração testando limite. O que acontece ao usar retinol dos 8 aos 80 anos? Numa outra nota, o mercado de produtos para a pele de crianças e bebês deve crescer 7,71% anualmente até 2028. E se você acha que o problema é só a exposição às redes, pensa numa criancinha indo dormir na casa dos amigos e a brincadeira é fazer rotina de beleza. Isso aconteceu, tá? Acontece. No mais, a Associação Britânica de Dermatologistas recomendou que crianças não usem produtos de pele indicados a adultos. E eu gostaria de recomendar que crianças tenham acesso minimamente acompanhado das redes ou com alerta sobre o que é informação, o que é entretenimento e o que é danoso. Isso é bem difícil de explicar. Vejo vocês na próxima curadoria. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL